Então vamos lá, pessoal, dando continuidade nessa disciplina de comportamento e bem-estar animal. Hoje nós vamos falar sobre posse responsável de animais, ou também chamado como guarda responsável de animais. Primeiramente, eu queria saber de vocês, o que vocês entendem por posse responsável, o que é isso? O que vocês já sabem? Eu sei que vocês já têm algum conhecimento sobre. Alguém poderia falar um pouco sobre? Tem que falar, que eu não vou conseguir ler, não. Bom, o que vem à minha cabeça quando se fala em posse responsável é a responsabilidade que você tem que ter quando adquire um animal de estimação, né? Ele merece de responsabilidade assim como nós, assim como uma criança, eles merecem também, precisam. Muito bem. Eu entendo que é posse responsável, professor. Não é só você dar alimentação, você dar água. É você cuidar também da saúde do animal, do bem-estar dele físico-mental. É você realmente ter aquela responsabilidade que você tem um ser aí sobre a sua tutela. Perfeito. Foi o Wilson, é? Isso. Perfeito, Wilson. É isso mesmo. É o que você falou e o Juan também, né? Complementam a responsabilidade com aquele animal que está sobre sua posse, sobre sua guarda, né? Sobre a sua tutoria. E quando a gente fala dessa responsabilidade, não é só na questão alimentar, do bem-estar nutricional, né? Do bem-estar da livre de fome e de sede. Mas é de tudo aquilo que vai interferir nas suas cinco liberdades e, como você muito bem contou também, a questão do bem-estar físico, né? Que é a sua integridade física, a sua saúde, bem como também o seu bem-estar psíquico, né? O seu bem-estar mental. Que os animais também, embora sejam animais ditos irracionais, né? Que eu acredito também que de irracional não tem nada, porque o que é racional ou irracional? Irracional seria o que não raciocina. Mas a gente percebe, né? Claro que aí tem várias discussões, tem várias vertentes, enfim. Mas aqui falando sobre opiniões e também sobre o que a gente percebe, os animais, eles têm instinto, mas eles também têm uma certa consciência do que estão fazendo, porque estão fazendo, né? Quando eles estão nas suas relações de comportamento, se ele vai atrás de uma caça, se ele está fugindo de um caçador, de um predador, nas relações para acasalamentos, nas interações com outros animais de dominância, de dominantes, então ele vai ter ali um certo raciocínio, né? Porque nós, seres humanos, também consideramos muito a questão raciocínio com a averbação, com a fala, com a expressão. E se a gente prestar atenção, os animais também se expressam em seu comportamento. Então, assim, dizer que é irracional, tudo, claro que a gente aí vai para outras discussões. Mas só dizer que a gente tem que lembrar também do seu bem-estar mental, do seu bem-estar psíquico, que ele também tem que estar se sentindo bem, livre de medo, livre de estresse, né? Dessa liberdade psicológica, tá bom? Então, posse responsável, ela pode ser conceituada como um conjunto de ações que envolvem a opção por ter um animal, controlar sua reprodução e contracepção, bem como a mobilidade dos cães, fornecimento de filhotes, a sua saúde e bem-estar, tá? Esse aqui é um conceito de 2000, não é tão atual, mas é um conceito que ele representa a parte da responsabilidade para com a posse. de forma geral, mesmo falando de cães aqui, mas a gente entende como todos, que é você cuidar de tudo que está envolvido no animal, né? Desde o seu controle de reprodução, na questão dele, da sua mobilidade, da sua articulação, de onde ele vai ficar, como é que ele vai estar, né? Na parte da sua saúde, da sua família, do bem-estar dele. Então, tudo isso aqui está envolvido em ter responsabilidade com aquele animal que está sobre sua tutela, né? Sua responsabilidade, né? Então, a gente vai começar a observar aqui, eu vou trazer 10 pontos importantes que são essenciais para a manutenção ou promoção da posse responsável, né? Então, uma família, quem vai adquirir, ou uma pessoa que vai ser responsável por animal, ele primeiro tem que pensar que, antes de adquirir esse animal, tem que considerar o tempo médio de vinda dele, né? A gente coloca aqui de 12 anos para animais grandes e pequenos, mas isso pode extrapolar muito, né? Eu já tive paciente de 19, 20 anos, enfim, vai depender, claro que biologia não é matemática, mas a gente tem que pensar numa média que esse animal vai viver bastante tempo, né? Então, tem que observar junto com a família, se todo mundo está de acordo a cuidar, a ter aquele animal durante esse tempo, né? Se tem recursos necessários para mantê-lo, recursos financeiros, recursos estruturais, se tem recursos emocionais para cuidar daquele animal, verificar quem ficará cuidando do animal nas férias, durante feriados prolongados, porque quando é filhote ou quando está naquela empolgação, às vezes acha muito bonitinho, legal e tudo, mas depois esquece que uma hora ou outra você vai ter que sair de casa, alguém vai ter que ficar cuidando, ou você vai passar o dia inteiro trabalhando, como é que vai ficar aquele animal. Então, tem que ter essa responsabilidade, tá? Pessoal, eu só queria que de vez em quando vocês me dessem um feedback aí para eu saber que está rolando aula ainda, porque às vezes pode cair a internet. Tudo certo aí? Tá, sim. Beleza. E se vocês quiserem também complementar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Então, é o planejamento, né? Como também nas famílias humanas, é interessante, é importante, fica mais adequado o quanto se pode planejar, em ter filhos, quantos filhos, quando vai ser, como é que vai ser, né? Claro que existem várias situações de... Eu ia falar até de crias indesejadas, né? Isso no caso dos animais, mas de gravidez indesejada e tudo naquele momento, tudo é se adequado e tal, mas quando se pode planejar, se pode programar, isso fica mais fácil, isso fica mais responsável, tá certo? Então, isso é a primeira parte que tem que saber se aquela família, aquela estrutura, ela tem condições de ter responsabilidade para com esse novo ser, esse novo integrante, esse novo ente que vai entrar na família, né? Também, pessoal, é uma coisa importante, né? Que a gente pode falar em posse responsável, adotar animais de abrigos públicos e privados, né? Que estejam vacinados, castrados, em vez de comprar por impulso. Aqui eu não vou levar pelo mérito se deve ou não comprar, ou se é comércio, ou se tem que deixar o mercado e tem que ser só adotado, mas enfim, eu até já trabalhei vendendo animais e tudo, na minha parte, quando eu trabalhava com clínica de pequenos animais, e não acho errado. Eu acho que existe público que vai querer uma determinada raça, existem criadores específicos para aquilo ali, e tal, tudo com responsabilidade, né? Não fazer o animal uma máquina de reprodução, visando lucro nem nada, mas tendo ali um cuidado com essas vidas, com esses animais, com as vidas que são criadas, mas também lembrar e incentivar a população, né? Que também existem muitos animais aí precisando serem adotados, né? Animais que estão em abrigos, animais que às vezes são filhos de crias indesejadas, e aí a pessoa está lá com a ninhada de 10 filhotes, não tem condição de ficar com ele todos filhotes, tem que dar um jeito de doá-los, né? E é tão bom quando consegue doação para alguém que consegue realmente, vai criar, que vai ter essa responsabilidade, porque muitas das vezes o que acontece? Essa superlotação que a gente observa é de abandono nas ruas, de animais errantes, são de crias indesejadas, que o pessoal vai acabando jogando mesmo, literalmente, na rua, vai deixando os animais para lá, abandonam. Então, assim, é um problema de saúde pública, é um problema de bem-estar animal, tá? Uma das coisas para evitar, isso, claro, como a gente fala aqui, esses animais devem ser castrados para evitar crias indesejáveis, e tudo, castração é um ato de responsabilidade também, se você não tem essa intenção que o seu animal venha a se reproduzir, é importante que você faça a castração, isso diminui muita questão de doenças reprodutivas, doenças neoplásicas, como câncer de mama e de útero em cadelas e gatas, a gente observa aí que 60, 85% dessas dessas fêmeas, elas podem desenvolver esses cânceres, tá? Isso é comprovado quando se faz com a senilidade, com esses ciclos reprodutivos, cada vez mais vão se aumentando a probabilidade de se ter o desenvolvimento dessas neoplasias, e também a gente observa que quando faz-se o uso de métodos contraceptivos, progestágenos, injetáveis e tudo, isso aumenta também a 10% a mais cada vez que faz essa administração, e como são protocolos de 6 em 6 meses, a gente vê aí uns 5 anos fazendo esses protocolos, 100% de chance do animal desenvolver esses cânceres nessas neoplasias, então é muito, é muito ruim para os animais, nos machos também podem ter câncer de próstata, pode ter alguma neoplasia testicular, enfim, além daqueles comportamentos que podem estar relacionados com o efeito macho, o efeito testosterona dependente, dominância, efeito de marcação de território, pode, como eu falo, pode estar relacionado, porque às vezes tem muita gente que também tem a ilusão de que castrando animal, isso vai cessar totalmente, muitas das vezes também não, isso é do comportamento do animal, isso cabe um adestramento, isso cabe um trabalho com esse animal, mas tem sim a influência também hormonal, então castrar também é um ato de responsabilidade, e adotar também é um ato de responsabilidade, que você está dando uma condição de vida melhor a esse animal que está no abrigo, ele vai ter essa oportunidade de ter uma vida digna, num ambiente para ele, cuidado e tudo, diminuindo a população desses animais nesses ambientes, nesses abrigos, e também evitando a questão de superlotação, de abandono de animais nas ruas, então pode comprar? Pode, mas se puder adotar, adote também, lá em casa eu nunca comprei um cachorro, mas não, isso é por opinião, e por também oportunidade, assim até tem algumas raças que eu tenho muita vontade de criar e ter, um dia que eu puder ter uma casa realmente grande, com espaço, com tempo para isso, eu quero criar um pitbull, um hot valley, um animal grande desse e tal, porque eu gosto desses animais, eu acho bonito, mas se eu também tiver oportunidade de adotar um animal desse, ou de ganhar, se vocês quiserem me dar um animal desse também, pessoal, eu agradeço, mas hoje não, porque hoje eu moro em apartamento, hoje não dá, seria uma responsabilidade ter um animal grande num local que ele não ia, não iria se sentir bem, seria pequeno o espaço para ele, e como eu passo muito tempo também trabalhando, fora de casa, e viajando, então hoje eu não tenho essa condição, então eu já tenho essa responsabilidade de pensar nisso, é a programação do que eu vou fazer, mas outros animais que tem, na casa da minha mãe, por exemplo, sempre adoto e eu incentivo a adoção, porque tem muitos bichinhos aí precisando de um lar, de um local que tenha esse acolhimento, né, então para isso também a gente precisa se informar sobre as características e necessidades da espécie escolhida, como o animal, o tamanho desse animal, as peculiaridades dele, o espaço físico onde você vai criar, qual que é o hábito desse animal, é um animal de muita energia, um animal que precisa estar brincando, estar interagindo, um animal que precisa de grupo, um animal que se dá bem sozinho, um animal que é companheiro, enfim, eu tenho que entender isso aí também para não me frustrar com aquele companheiro que eu vou ter depois, né, a gente está falando aqui de cão, mas isso é para tudo, seja para gato, seja para um pet não convencional, tá, principalmente nisso, de pets não convencionais, que a gente vai ter que ter também essa responsabilidade, se é animal, então se eu vou criar lá uma cobra, né, uma serpente lá, qual vai ser, qual vai ser os cuidados que eu vou ter que ter, qual o espaço que eu vou ter que ter, como é que vai ser essa alimentação, será que eu estou preparado para isso, quem está em casa quando eu não tiver vai poder fazer isso por mim, tá certo, a estrutura vai ser adequada, vai ser segura para o animal, segura para mim, para outros animais, então tudo isso a gente tem que observar, a gente tem que levar em consideração, isso faz parte do planejamento da responsabilidade com essa posse. Então manter o animal sempre dentro de casa, jamais solto na rua, isso é a questão, se você tem uma posse responsável, a responsabilidade daquele animal, você tem que manter no seu ambiente familiar, no seu ambiente de casa, seja dentro mesmo, em loco da casa ou no quintal, porque animais que tenham acesso à rua, animais ou criados peridomiciliares, tem gente que fala, ah, esse cachorro é meu, esse cachorro, mas ele gosta de ficar na rua, ele gosta de andar na rua, de passear, isso está correndo muito risco desse animal ficar doente, ter contato com outros agentes infecciosos que podem trazer doenças para ele, agentes parasitários, contato com outros animais, pode levar ao risco de acidentes automobilísticos, acidentes até com outros animais também, com outras pessoas, enfim, animal tem que ficar dentro do ambiente e isso é um problema sério, então, assim, às vezes as pessoas até têm-se um certo pensamento de que o animal tem que sair de casa para dar uma voltinha e fazer a necessidade dele fora de casa, e esse negócio de fazer a necessidade fora, de deixar as fezes e urina ali na rua e tudo, de não catar, não limpar isso daí é uma irresponsabilidade, tá? Porque você está sujando o ambiente, você está proliferando também doenças para outros animais e até para outras pessoas, no caso das zoonoses, tá? Então, o animal tem que estar dentro do seu ambiente, certo? Então, para os cães, passeios são fundamentais, mas apenas sempre também com coleira, com guia, conduzir para uma pessoa que possa conter o animal, ter a responsabilidade de saber se, ah, vai deixar a criança saber se ela consegue segurar esse animal, ter esse domínio, esse controle, se vir outro animal, será que não precisa de uma focinheira? Em animais, alguns animais precisam, outros não, né? Se esse animal vê outro animal, será que ele vai responder bem? Como vai ser essa interação? Então, tudo isso é importante passear, mas tem que ter também esse cuidado, saber como vai fazer esse passeio, né? Não deixar o animal solto, como é, é como se ele estivesse fora de casa também, pode, para ele expor algum acidente, né? Algum outro problema, então, sempre com esse cuidado de manter junto a você, você é o responsável por ele. É cuidar da saúde física do animal, fornecer abrigo, alimento, vacinas, levar regularmente ao veterinário, banhá-lo, escová-lo, exercitá-lo periodicamente, tudo isso é importante, é uma vida que você tem que tratar como vida, não é um robô, não é algo que você só vai colocar lá alimento e achar que isso já é ter um animal, eu tenho um cachorro, o animal fica lá na casinha e ninguém interage com ele. Também pode se ter depressão nesses animais, também pode se ter problemas físicos nesse animal, quando você não tem essa interação, não consegue observá-lo corretamente, a primeira pessoa que vai identificar as alterações no animal é o próprio tutor, é o próprio dono que está ali junto com ele, sabe do seu comportamento, as diferenças comportamentais, o seu apetite, as suas relações, então tudo isso é muito importante que seja cuidado, seja também um dos passos importantes na responsabilidade para com os animais, você é responsável pela saúde daquele animal, tá certo? Zelar pela saúde psicológica do animal, então também, não só a saúde física, saúde psicológica, dar atenção, carinho, ambiente adequado, que ele se sinta bem, confortável, lembra do conforto dos animais, que deixa ele livre de estresse, que ele se sinta bem, que ele possa expressar seu comportamento natural, então isso é a forma de você manter essa saúde psicológica desse animal e manter com que ele se sinta bem, tá certo? Isso faz parte da nossa responsabilidade também. Deixa eu voltar aqui para poder permitir o acesso de alguém aqui. tá tudo ok, pessoal, até agora? Sim. Sim, professor. Beleza. Então, educar o animal também, se necessário, com o meio de adestramento, mas respeitar suas características, lembra que eu já falei para vocês na primeira aula, né, sobre o projeto que a gente fez aí, a escola de adestramento canino, do IFAN-CMZL, então, assim, esse projeto foi muito bom que a gente conseguiu ver, que a gente conseguiu promover bem-estar por meio das ações de adestramento canino, né, porque os animais eles eram muito nervosos, estressados, muito agoniados, os animais não respeitavam direito, não tinham uma relação boa de cão com o doutor, e depois desses simples atos de educação, de adestramento, os animais começaram a ter um melhor comportamento para com outros animais, para com o dono, os animais começaram a ficar mais calmos, menos ansiosos, então, também, isso é importante, às vezes, o animal precisa de um, de uma educação, de uma intervenção profissional, tá, que vai fazer com que esse animal, ele melhore a sua conduta, isso é importante para ele, bem como também para a sua relação com a família, com outros animais, tá certo? Então, ao passear, recolher e jogar os dejetos em local apropriado, né, isso é responsabilidade nossa, tá, se a gente está saindo com aquele animal ali, ele não vai fazer isso, ele não vai lá sozinho catar, é a gente que tem que fazer isso, e, gente, eu fico chateado que isso no Brasil inteiro, né, a gente anda e é muitas fezes de animais nas ruas, e eu sei que tem muitos animais errantes, mas a maioria dessas fezes, pessoal, por incrível que pareça, também, é de animais que são animais tutelados, animais que têm um responsável, que saíram na rua e fizeram as suas necessidades e não foram recolhidas, então, assim, é ruim você pisar num negócio desse, você ficar com mau cheiro, você levar uma sujidade para a tua casa, para o teu animal, para o teu local que está sanitizado, limpo, e você acabar contaminando também esse local, podendo infectar teu animal e tua família, né, além de que isso causa um dano público, de sujidade, de mau odor, então, tem que ter responsabilidade de andar com algum recipiente, alguma sacolinha, alguma coisa para fazer o recolhimento desses dejetos, tá certo? E depois, no local apropriado, no lixo, fazer o descarte. É sempre fazer isso, a gente tem que fazer essa coleta, né. É importante também, pessoal, identificar o animal com plaquetas, registrar no centro contra zoonoses ou similar da sua região, da sua cidade, e sempre se informar sobre a legislação do local, porque tem locais que são permitidos você adentrar em shoppings, em restaurantes, enfim, com os animais, tem locais que não são permitidos, tem locais que tem vias que são permitidas passear com os animais que tem outras vias que não, né, e você identificando esse animal, se ocorreu um acidente, ele fugir, ele sumir, ele sair, quem identificá-lo ali pode entrar em contato, vai ser mais fácil a volta desse animal para o celular, né, é uma responsabilidade, também tem a porta, a forma de identificação dos animais por chips também, tá bom, é uma das formas também que a gente pode fazer, então assim, é coisa simples, pode ser para uma plaquinha, para alguma coisa, mais que é importante mostrar que tem alguém responsável para aquele animal ali, tá, se ele for às vezes por centro zoonose, né, que claro, não tem mais aquela captura ativa, nem nada, mas às vezes o animal, ele pode chegar a ser capturado aí para ali, para um centro de controle, e se passar muito tempo, não tiver ninguém, infelizmente, em algumas situações, em alguns locais, a gente tem que observar que muitos locais do país já não fazem mais eutanásia, mas em algumas situações acaba o animal sendo também eutanasiado, ou enfim, ou até adotado por outra pessoa, né, dependendo dos casos, então quem tem um animal sabe que é ruim quando ele some, vai querer ter seu animal de volta, e essa é uma das formas de você identificar, de você conseguir resgatar novamente, ou de você ajudar alguém que perdeu o seu animal. evitar as criadinhas desejadas, né, de cães, de gatos, de outros mais, castrar os machos e as fêmeas também, é a castração a única medida definitiva no controle da apropriação e não tem contraindicações, a castração ela só faz bem aos animais, é, então assim, ela faz bem isso como eu já falei anteriormente, diminui aquela predisposição a crias indesejadas, a neoplasia hormônio-dependentes, até a questão comportamental, a questão daqueles ciclos, dos ciclos, é, ciclos estrais que as fêmeas podem ter, né, ao decorrer do ano aí, e ter aquela fase de sangramento de tudo, que pode ser até um desconforto para a, as pessoas da casa e tudo, é mais um, seria ali um problema de limpeza e tal, enfim, né, tem que, tem que saber que tudo isso está envolvido, então, se não tem a intenção de propriação nem nada, uma propriação com responsabilidade, seja para fins comerciais ou para doação, enfim, mas que, que vai ter um destino adequado, né, um futuro adequado para essas crias, se não tem isso, então é melhor mesmo que se indique a castração, é uma, é um ato de amor, né, de promoção de saúde para esses animais, tá certo? Então, é como o Charles Darwin descreve, né, a compaixão para com os animais é das mais nobras virtudes da natureza humana, então, nós humanos, uma das demonstrações de compaixão para com os animais é ser responsável para com eles, né, é cuidá-los deles, é manter e promover o seu bem-estar e ser responsável com essa vida, manter a saúde dos animais livres de estresse, manter as suas liberdades, a sua sanidade física, mental, o seu aspecto social contra os animais, contra os seres humanos, isso é compaixão, isso é responsabilidade, isso é posse e guarda responsável, tá certo? Então, pessoal, alguma dúvida aqui enquanto esse assunto de posse e responsável, vocês querem falar alguma coisa sobre isso, dar uma opinião, interagir sobre, podem falar. se não tiverem nada para complementar, eu vou terminar essa gravação agora para a gente começar o outro assunto, tá certo? Ok. Então, tá bom, obrigado, pessoal.